E aí, dormindo bem? Tô feliz que eu tô tendo bastante acesso Tô tendo muito acesso, muito elogios O pessoal tá me deixando muito contente, muito feliz com esses acessos que vocês estão tendo aí E eu fiz esse mês aqui, eu fiz essa caixinha aqui de Natal, porque tá chegando Natal Se você tiver alguém que faz aniversário, que nem eu, minha irmã faz aniversário em dezembro No dia 24 de dezembro, hein, gente? Ó, uma opção pra botar um bolo aqui dentro, já pensou? Esse aqui é o bolo lá, pra ela, dentro da caixa Então, eu vou dar essa caixinha aqui pra vocês Essa aula vai ser especial, porque esse passo a passo eu vou dar de presente pra vocês Eu vou sortear, então se você quiser prender essa caixinha aqui, ó Fiz os estêncios de barrado da roupa Se você quiser, se você quiser essa caixa de presente É só você entrar lá no meu Facebook, você tem que curtir minha página E deixar uma mensaginha lá, sorteio show Se você já curtiu a minha página e tá me acompanhando Você tem que escrever lá, curtido sorteio show Que aí eu vou conferir depois Que quando eu fizer o sorteio, eu vou conferir realmente se você curtiu a minha página Porque aparece lá, pra mim Então, se você quiser dar esse dado de presente pra alguém Se quiser participar do sorteio, não importa a cidade que você é Lembrando, frisando que esse sorteio é do ano de 2016 Que como vai passar posteriormente um gusão E esse vídeo vai ficar salvo, pras pessoas não fazerem confusão, né Então, esse sorteio é agora desse ano de 2016 Então, vamos lá prender essa caixinha Ficou bem bonita, eu gostei, ó Pintei todinha por dentro Tampinha, vernizei Com aquele meu verniz que eu sempre falo pra vocês Que eu uso, que é o da marca Hidrovort Que é uma resina à base de água Eu uso ela pra envermizar todas as minhas peças Que ela é impermeabilizante Então, vamos lá prender E eu vou deixar aqui na descrição Todos os extensos que eu usei Os modelos, as cores Todo passo a passo pra vocês certinho Então, é só ir lá, curtir minha página Se quiser, essa peça de presente também É só entrar no Facebook, curtir E deixar a mensagem lá Que no dia 15 de novembro À noite, após as nove horas Eu vou estar sorteando a peça Beleza? Fiquem com Deus Então, vamos lá prender mais essa aula Bom, gente A gente vai fazer o fundo aqui Que eu vou fazer Vou usar o extenso do barrado Então, eu vou pegar a cor Deixa eu ver Vou pegar a cor Romã Da Acrilex Fosca Nós vamos passar Aqui embaixo primeiro, ó Só aqui embaixo Desse jeitinho Depois que a gente fizer isso A gente vai pegar um rolinho Você pode passar um pouco de tinta Num pedaço de papel Pra você passar um rolinho em cima Depois que você fizer isso A gente vai fazer o quê? Nós vamos agora, ó Espalhar na caixa Tá vendo? Você vai passar primeiro Uma base Tá vendo? Sem forçar Você vai passar um rolinho Na parte de baixo Você pode dar uma reforçada aqui, né? Pra ficar mais ou menos igual Mas não precisa Então, ó Você passa um rolinho E vem espalhando na caixa Não muito, tá, gente? O que tem que ficar forte É só essa parte de baixo aqui Não a parte de cima Lembrando que eu já lixei a peça Eu dei duas camadas de branco Lixei a cada camada que eu passei Entendam? A gente vai fazer isso aqui Em toda a volta da caixa Tá? Então eu vou fazer em volta da caixa todinha E eu já volto com ela terminada Vou fazer aqui mais uma vez Tá vendo? Passa primeiro aqui embaixo Depois que você passar aqui embaixo Aí você vem com o rolinho E vai puxando a tinta pra cima Sem fazer muita pressão Só de leve Pode passar na borda Pra marcar as bordas Tá vendo? Pra ele ir ficando Igual a lateral Então eu vou passar ele na volta toda Sepalha bem Procura passar Sempre em uma direção só Vou terminar e já volto Bom O que que eu fiz aqui, gente? Eu peguei o pincel Eu tinha dado uma de mão todinha Da cor romã aqui embaixo Diminuída em cima Já dei uma de mão Misturando o branco Peguei o mesmo pincel Que tinha o romã Já dei uma de mão Misturando o branco Com o romã Ele ficou esse tom Só que eu preciso dele Mais claro Então a gente vai dar agora Uma segunda de mão Então lembrando Que sempre começa aqui Da ponta Vamos primeiro Dar uma molhadinha no pincel Com um pouquinho só de romã E mais branco Quase nada Que a gente tá carinhando Então Não pode ter uma carga muito grande Então com pouca tinta A gente volta aqui E a gente vem pintando aqui Tá vendo? Quando chegar aqui no final A gente vem só até a metade Lembra? Só até a metade Certo? E aí a gente põe lá de novo E vem pintar A gente deixar ele mais claro Depois que a gente fez isso O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o pincel Vou molhar ele de branco de novo Um pouquinho de nada de romã Vou tirar o excesso aqui A gente precisa agora Clarear a parte de cima A gente já fez embaixo Vamos fazer em cima agora Então é só você vir Pintando aqui Já clareou a parte de baixo Agora vamos fazer a parte de cima Eu não vou encostar aqui Na mesa Senão essa mesa vai ficar Balançando Tá vendo? Ó Movimentos circulares A gente vai clareando Enquanto a caixa seca Deixa eu ver se já dá pra fazer aqui Dá Então vamos continuar aqui Enquanto seca o outro lado Agora com o pincel branco Somente branco Se você quiser dá pra tirar Tira bem o excesso do pincel Que você está usando Tira bem o excesso dele A gente tem aqui, né? As divisórias Se você quiser limpar, lavar o pincel Pra ele ficar bem Bem clarinho Você pode fazer isso Senão você vai misturando branco A gente sabe que tem Tem essa parte de cima Tem a parte de baixo Nós vamos colocar aqui E sem vir até o final O que você vai fazer? Você vai vir E tá tinta Descarregar um pouco Você vai vir aqui Só na metade Sem subir aqui Tá, gente? E aqui a mesma coisa Tô fazendo errado Desculpa, gente Vocês estão vendo Que tem um xerito aí, né? Onde eu vou Ele tá atrás Xeritando Né? Combina o extenso Tão vendo, gente? Vai pra lá, tigrão Vai sentado aqui, né? Que dá uma borradinha Aí o que a gente vai fazer agora? Você pode pegar Um pedaço de papel Ou um outro extenso Se você não conseguir ver Cadê aquele da florzinha? Esse aqui, ó Você pode fazer assim, ó E vir Só nas bordas Tá vendo? E dar uma esfumaçada Pra cima Viu? Sempre em formato de cone Não esquecendo isso Seguindo o Desenho Do extenso Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ó Viu, gente? Eu vou fazer isso aqui Em toda a extensão Em volta Na caixa toda E aí eu já volto Pra gente continuar junto Enquanto isso Eu tenho aqui um Um aluno em particular, né? Que está aqui observando Está aqui aprendendo Junto com a gente Hoje também Que o nome dele é Tigrão É um aluninho Que toda vez que eu tô fazendo Meus artesanatos Ele não fica do lado Ele não fica perto Ele fica assim Ele gosta de ficar desse jeitinho Bem de perto Pra ele aprender direitinho, né? Então Eu vou fazer toda a volta Da caixa E a gente já continua Gente, já fiz toda a lateral Tá vendo? Conforme eu falei pra vocês Beleza? Agora a gente vai fazer Terceira parte Que é essa parte aqui de baixo A gente já tá com o pincel sujo de branco A gente vai pegar um pouco Da romã novamente Agora a gente vai dar uma escurecida Né? E agora a gente vai vir fazendo A sombra aqui embaixo A gente acerta aqui Escurecer um pouquinho mais Tá muito claro ainda Pronto Tá vendo? Se precisar da outra demanda Depois que secar A gente passa Tá vendo? Vocês conseguem ver como ficou? Eu vou fazer na extensão Da caixa toda Provavelmente eu vou dar Mais uma de mão Pra ficar um pouquinho Só mais escuro Mas não muito Vou fazer aqui junto Que eu vou Parar pra fazer a volta toda Da caixa Isso Pode dar uma Escurecida um pouquinho mais Se vocês quiserem passar Outra cor também Fica a critério De vocês Então eu vou fazer de novo Toda a lateral Dele, ó Ver se vocês conseguem ver aqui Como tá ficando Ó Tá vendo? Vou fazer toda a lateral De novo E a gente volta aqui Pra conversar Bom, gente Eu vou pegar essa rendinha aqui Eu pintei aqui em cima De amarelo BB Tinta da Acrilex Fosca Amarelo BB E aqui essa renda Eu vou fazer Com aquela mesma cor Que a gente fez A volta da caixa Que é a cor Romã Então eu vou pegar a cor Romã Descarregar o pincel Segura bem firme, tá? E vem fazendo Vem pintando Só você vem devagar Sem fazer muita força Que é pra tinta não vazar Sem excesso de tinta Também no pincel E você vem pintando Arrega o pincel Segura bem firme Se você não tiver Firmeza na mão Você pode colocar Uma fita crepe Pra ele segurar E essa renda aqui A gente vai fazer Em volta da tampa Todinha A gente vai fazer Essa rendinha aqui Em volta da tampa Todinha Então quando for chegando Na ponta Só você Pôr aqui de novo Encaixar com algum outro Tá vendo? Centralize E continua Tá gente? Eu vou fazer isso aqui Em volta da tampa Todinha E a gente continua Ó gente Eu tenho aqui Bom dia, né? Eu perguei o extenso Bico de pupagaio Código dele E depois eu vejo Pra vocês Então o que que eu vou fazer? Eu vou primeiro Fazer um contorno dele Aqui Tá vendo? Gente, primeiro Vai distribuir A flor aqui Essas listras Aqui, gente Que vocês estão vendo De fundo Eu fiz ela Com a cor verde Água Tá? Eu fiz com extenso De listra Mas É porque eu não tinha Fita crepe Mas o que eu aconselho Vocês A colocar em fita crepe Não fazer com extenso Fazer com fita crepe Que aí ele vai ficar Mais certinho Mais retinho, né? Então vamos fazer Bem bonitinho Pronto Eu já demarquei a flor Então agora Com o gel envelhecedor Tabaco Eu vou demarcar Algumas folhas Então Vamos pegar aqui Vou pegar um pincelzinho Aqui Pegar esse mesmo Então com o gel envelhecedor Tabaco Eu vou demarcar Algumas folhas Tem essas folhas soltas Aqui, tá vendo? Eu vou demarcar algumas Não muitas Nessa parte aqui A gente tem que ter Bem pouquinho Tinta no pincel Porque o gel envelhecedor É uma tinta Muito líquida Então tem que ter O menos possível De tinta nele Tá vendo? Pra ele ficar bem suave Então Quanto menos tinta tiver Melhor Tá vendo? Tá vendo? E ó Vou fazer umas Rolinhas, né? Bem pouca tinta Mas bem pouca mesmo Gente Quanto menos tinta Melhor ele vai ser Porque o gel envelhecedor Tabaco Ele é muito Muito líquido Muito úmido Então se você colocar Muita tinta Ele vai borrar Aí agora Vem a outra parte A gente vai fazer o que? A gente vai escurecer Algumas áreas Aqui em volta Tá vendo? Não muito Mas a gente vai dar Uma escurecida Que é pra poder Trazer A flor Pra frente Pra dar uma certa Profundidade Na peça, né? Então a gente vai escurecer Eu vou colocar a flor De volta Aqui Pra dar mais Uma reforçada Mais uma escurecida Vamos falar assim Tá vendo? As pétalas Viu? E aí o que que eu vou fazer Eu vou preencher Esse meio aqui Mesmo processo Que eu faço Em todas as folhas Nós vamos preencher O meio Pra gente poder dar Uma profundidade E aumentar Essas pétalas Aqui Viu? Só o meio E agora A gente vai pegar O branco Voltar aqui Na posição Você pode Fazer Assim Não vai pegar Essa pétala aqui Tá gente? E aqui Você não vai colocar Muito branco Pra essa flor Tá? Você vai colocar Pouco branco Porque a gente Não vai Mudar muito O tom dela Do de baixo Para o de cima Então você vai Dar uma clareada Mas é pouco Então você virou Tá vendo? Ela tava assim Ó Você vai virar O estêncil Bem no meio No centro E sem pegar Essa flor aqui Nós vamos fazer O preenchimento Das outras Lembrando Que não É pra pegar Essa pétala Tá vendo? E nós temos Essa menorzinha Aqui Que a gente Pode fazer O que? Pegar Um pouquinho De novo Do Da cor Da cor cereja E colocar Ela também Bem aqui No meio Tá vendo? Deu? Pra gente Preencher Essas pétalas Vamos escurecer Só mais um pouquinho Que a intenção Não é clarear Muito A intenção É fazer o contrário É escurecer E aí você pode Voltar Na posição Inicial Vamos achar Aqui Aí você pega Só um pouquinho De nada De branco Bem pouquinho E dá Uma clareada Nas outras pétalas Bem de leve Sem fazer Pressão No pincel Tá Ela dá Uma igualada Um pouco Com a pétala De baixo Sem muita Força Sem fazer Muita Pressão Tá certo? Ela ficou Assim E agora A gente Vai pegar O verde Nesse caso Aqui Eu vou Usar O verde Musgo Pegar um pincel Maior Essas Essas cores São bem Essas pétalas São bem Grandes Com o verde Musgo Aí eu vou Pegar Essas pétalas De fora E vou Fazer Algumas pétalas Então Lembrando Que eu tirei O excesso Deixei ele Bem pouquinho Bem pouquinho Mesmo E venho Passando Aqui Sem deixar Encostar Na flor Estão Vendo Sem deixar Encostar Na flor E venho E venho Vamos lá. E aí você vai distribuindo as pétalas aleatoriamente. Desculpa, tá gente? Fui dar uma paradinha porque o marido foi dar café da manhã pra menina, mas estamos aqui de volta. Então, eu já fiz essas folhas e agora com um tom mais claro, que eu peguei o verde pistache, a gente vai dar uma iluminada nessas pétalas. Então, nós vamos pegando as pétalas, encaixar o estêncil e vamos dar uma clareada nela. Passar por cima mesmo. Depois você tem a opção de você passar o branco também, tá? Quando o estêncil estiver bem sequinho, aí você pode passar o branco, que você também vai iluminar a peça. Encaixando. E aí, com cuidado, você preenche. Aí você pode voltar aqui no começo. Essa aqui. Pode voltar aqui no começo e fazer essa parte aqui, ó. Você pode preencher de novo pra dar uma escondidinha nessas borradinhas aqui dentro. Você pode pegar o branco, que eu falei pra vocês. Pega o mesmo pincel que estava verde, você pode vir de novo, dando uma nova clareada. De leve, tá vendo, só na beirada, esfumaçando. Só na beiradinha, esfumaçando. Se você quiser. Pode fazer a mão livre também. Também dá pra fazer. E esse estêncil, ele tem umas bolinhas no meio. É pra gente fazer o miolinho dela aqui. Então, você pode pegar o branco. Primeiro. Dá só umas batidinhas. Tá vendo? Ó. Ó as batidinhas. Esse primeiro vem com o branco. Depois, a gente vai vir com outra cor. Mas, antes da gente fazer outra cor, eu preciso fazer o escado. Eu tenho esse estêncil aqui, ó, que é o de Merry Christmas. Como que eu vou fazer ele? Vou fazer ele assim. Isso. Eu vou pintar de preto. O Papai Noel. E as renas. Então, sem pressionar, pra não borrar, principalmente quando a gente tá falando de preto. A gente vem preencher. Eu tô fazendo esse primeiro porque eu preciso fazer uns galhozinhos que tem nesse estêncil bico de papagaio. Então, pra eu ter uma noção onde eu vou colocar esses galhos, eu já estou pintando o Papai Noel. Tchau. 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 Depois que você fizer isso aqui, você vai pegar o branco, vai passar no pincel preto. Esse aqui, se você quiser, pra fazer essa parte, se você quiser lavar o pincel, acho que é até melhor, pra ele ficar bem branquinho. Então, se você não tiver segurança, então você passa ele do jeito que ele tá mesmo. Vai acrescentando branco até ele ficar no tom que você precisa, né? E o que a gente vai fazer? A gente vai dar umas batidinhas assim, ó. Só na parte de cima. Vocês estão vendo? Somente na parte de cima, com batidinhas de leve, sem ser muito forte. É batidinhas mesmo, tá gente? É de ficar assim. Ótimo. Então, somente batidinhas na parte de cima. Somente de cima. Agora sim, agora eu vou voltar pra flor. Porque a flor, ela tem esses galinhas aqui, tá vendo? Então, eu precisava saber até onde eu vou com os galhos. Então, eu vou pegar... Ou o gel envelhecedor tabaco, eu posso usar o gel envelhecedor tabaco, mas nesse caso eu vou usar o gel envelhecedor tabaco. Mas você pode usar o sombra queimada também, que também fica legal, fica bom. E aí, eu vou subir esses cabinhos aqui, ó. O gel envelhecedor. Aqui tem nele. Aqui tem nele. Tá vendo? Vou utilizar alguns. Que já envelhecedor, ele é muito delicado. Você tem que tomar muito cuidado com ele. Muito. Se ele não tiver pouquíssima tinta, ele vai borrar o seu trabalho. Então, tem que ter muito cuidado com ele. Quando você for utilizar. E ele tem também essa outra escama aqui, que você também pode utilizar. Tá vendo? Pode a gente secar ele direitinho, virar do outro lado, né? Pra ficar a posição igual. Pode fazer alguma. Sobre as folhas. Muito grande. Muito grande. Tá vendo? 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 Isso aí. E vocês lembram do miolinho que eu falei pra vocês. Vocês também podem usar esse miolinho pra colocar algum nas pontinhas das folhas, né? A gente pode usar eles aqui também Ó Vou colocar em alguns lugares Vou pegar mais branco aqui Vou dar uma lavadinha no meu pincel E eu já volto pra gente continuar Ó, lavadinha no pincel e eu já volto pra gente continuar Pronto Eu tenho a cor amarelo ouro Esse amarelo ouro eu vou usar pra fazer o miolinho da flor Você tira o excesso dele E aí você vem aqui, ó Em cima daquele branquinho Tá vendo? Que é pra ele aparecer mesmo, pra ele destacar Agora Com o branco bem diluído Bem diluído, tá, gente? A gente pode separar algumas pétalas Pra dar uma luminosidade nela Mas não muitas Só um pouquinho Só algumas Aí não Pra não ficar muito cheio, né? A gente faz só algumas Só algumas Não precisava nem fazer as outras na Na lateral aqui, mas Acho que eu vou até tirar essa aqui Vou deixar só essas do meio aqui E a gente já volta Tá? Vou tirar essas daqui da lateral e a gente já volta Pronto, já tirei e voltei Eu vou usar agora Essa tinta metálica Pra fazer o Feliz Natal E essa tinta é perigosa demais A tinta metálica Então com muito cuidado Tirar bem o excesso mesmo A gente vai pintar Eu tenho aqui a frase Feliz Natal Com essa tinta metálica Tanto que a gente vai ter que dar mais de uma de mão Porque Senão ela fica clarinha, né? A gente vai esperar secar Depois a gente vem e pinta de novo Por cima Pra ele ficar bem forte Tá vendo? Ela sempre dá uma borratinha Essa tinta metálica é muito perigosa O pincel tem que estar bem seco O caixa tem que estar bem seco Tem umas estrelas aqui A gente também pode fazer ela Usar essa mesma tinta metálica Pra fazer Não precisa ser nele todo Pra ser de um lado só A gente dá uma preenchida aqui Espera dar uma secada, né? E a gente faz mais um pouquinho Vamos esperar dar uma secada lá Feliz Natal Eu tenho esse outro extenso aqui Também que é de Feliz Natal Deixa eu ver Mas eu vou usar ele Só aqui na ponta Eu vou pegar tinta preta novamente Deixa eu ver uma coisa Acho que eu vou usar ele assim O gatinho tá preta novamente E eu vou vir aqui, ó Não vou até o final Só um pedaço Tá vendo? Vou fazer esse enfeitezinho só na ponta aqui Esse aqui em cima eu faço também Não, senão vai cobrir Aqui embaixo eu não vou fazer não Praticamente é isso, gente A caixa tá quase terminada Vamos dar uma retocada no Feliz Natal Já deu uma secadinha Eu gosto pra essas partes aqui fazer textura Ah, eu sou apaixonada por textura Ó, a gente pode vir dando batidinhas, tá vendo? Que aí ele fica mais forte Mais vivo Pode fazer vermelho também Se você quiser Vou fazer vermelho e preto Então uma parte vermelha Depois vem fazendo um degradê preto Pronto, ficou mais forte agora Só espera dar uma secadinha Que ele volta E vamos reforçar aqui também as estrelinhas Gente, minha vizinhança tá tão barulhinha então hoje Hoje o povo resolveu fazer barulho Vem o pleno domingo Vamos bater, né? Pra ele ficar mais fortinho Pronto Pronto Eu vou pegar agora alguns Acessórios Que eu quero colocar na caixa também Então a parte da pintura nós já terminamos Se você quiser E agora achar legal, né? Já que você Pintou de branco A gente pode vir com essa tinta metálica Pode também fazer aqui embaixo Vem Vem Os pezinhos da rena Pronto Bem simples Eu vou pegar alguns acessórios Que eu vou colocar na caixa Vou escolher Ver se tem alguma coisa lá E a gente já Retorna aqui Porque praticamente a pintura já acabou A caixa também já tá quase terminada Vou colocar alguns acessórios Mas É isso aqui, ó Então a gente já Já volta aqui Eu vou lá pegar alguns acessórios Pra pôr na caixa E a gente Já volta Tchau 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 Tchau